Aqui no resumo do dia, o povo manda ver e põe a boca no trombone. Boca no trombone, o povo falando no resumo. Qual é a bronca, senhora? Ó, Vaz é grande, precisa melhorar. É a rua, o bairro tá abandonado. Que bairro da senhora? Manaíra. Tem Manaíra, Manancial, Nova Aliança. Quando chove, tem que pegar canoa pra atravessar. Porque senão não dá pra andar de a pé. Boca no trombone, o povo nas ruas. O que é que tá pegando aí? Qual é a bronca? O lixo, por exemplo, vocês estão falando de lixo, o pessoal, nosso pessoal do Brasil é muito, muito sujo. Ele pretende pegar um lixo, joga no lixo. Eu vendo picolé, mas se o cliente compra na minha mão, eu pego o papel e jogo aqui, tem um lixo ali, eu ponho ali lixo. Depois eu ponho dentro do outro lixo pro gari pegar. A gente tem que cuidar, só esperar dos homens, a gente não vai ter nada bom. Boca no trombone, a voz do povo aqui no resumo do dia. Qual é a bronca? Qual é a boca de hoje? É, tá feio, é sujeira, né? O povo não colabora, né? Mas o povo acaba de barrer, o gari acaba de barrer aqui, aí pra trás já tá sujo, entendeu? Então, o povo não colabora. Muitos alegam que é a falta de lixeira na praça, o senhor concorda com isso? Mas, ó, a lixeira tá ali, ó, só os pauzinhos. Mas cadê a lixeira? Não tá. Boca no trombone, a voz do povo, como é que tá? Agora tava feio, mas agora tá bom. O que a senhora mora? Bairro Chardim, aeroporto. Baixa Grande? Baixa Grande. E o ônibus daqui pra lá, como é que tá? Ah, o ônibus não tá muito, muito lá, essas coisas não. Demora muito? Demora, demora muito. E é muito calor também, né? A gente é muito lotado, lotação é demais. Não tem ar-condicionado? Não. Alguns tem. Devia ser mais ônibus, né? Mais ônibus.